Terceiro dia de quarentena E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Olá meus amigos de quarentena, tudo bom com vocês? Bom, todo mundo sabe que a gente tá passando por um momento bem delicado E o máximo que a gente pode fazer é se prevenir, lavar as mãos, passar álcool em gel E também pedir e orar pra que isso passe logo Mas eu acredito que muitos de vocês vão ficar no tédio Assim como eu, não é mesmo? E é por isso que hoje eu trouxe aqui alguns livros que eu adoro Que eu acho que pode te ajudar a passar o tempo aí na sua quarentena E esses eu digo pra vocês que são alguns dos meus livros preferidos Mas lembrando que esse é o momento exato pra você pegar aquele livro que tá na sua estante há muito tempo Que você fala, ai eu vou ler, eu vou ler, algum dia eu vou ler Chegou o momento meu amigo Vai lá, pega o livro que tá na estante lá esquecidinho e leia E a gente não pode esquecer que os livros eles fazem a gente viajar sem nem mesmo sair de casa Que coisa melhor que isso nessa época que a gente tá vivendo Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece Prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo Aproveita também e compartilha esse vídeo com aquele amigo que também está na quarentena Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês Tem meu Twitter, meu Instagram Pra gente conversar melhor por lá E minhas outras redes sociais, elas estão aqui na descrição pra vocês E bora pro vídeo Bom, o primeiro livro que eu vou falar aqui na lista Ele é perfeito pra você que adora ler um livro assim, romance, água com açúcar, sabe? Uma coisa meio adolescente e tudo mais Sabe, que você quer viver com seu crush? Gente, esse livro é isso Bom, o livro que eu tô falando é A Fera Ele é bem antigo, na verdade, esse livro Eu li faz muito tempo Eu acho que eu tinha uns 15, 16 quando eu li Mas eu não canso dele nunca Eu adoro ele, inclusive tem o filme É muito legal o filme também Mas o livro é o livro, né, meus amigos? A gente tá falando de livro aqui nesse vídeo E é no livro que a gente vai focar Basicamente é a história da Bela e a Fera, só que nos tempos atuais Então tem mensagens trocadas pelo computador, por celular, enfim Tem escola, tem bullying, essas coisas Aquele típico high school, sabe, de Estados Unidos Tem baile de formatura e tudo mais Ai, gente, aquela coisa bem... Eu amo esse livro É um livro perfeito pra você ler nessa quarentena Porque passa o tempo, sabe? Você vê se já terminou o livro E ele tem o quê? Deixa eu ver 314 páginas Só que se você for ver assim, ó A letra não é muito grande, sabe? Então, e como a leitura é assim, fluida Dá pra você ler, tipo, super rápido Ele nem é tão grosso assim Eu sabia que em algum momento eu ia roubar essa jossa Voltamos Bom, eu acho que esse é o momento perfeito também pra você conhecer clássicos, né? Na verdade, todo momento é o momento perfeito pra você conhecer o clássico Mas eu sei que muita gente não tem tempo pra ler e tudo mais E uma das minhas sugestões de clássicos pra ler nessa quarentena É Orgulho e Preconceito Por quê? É um livro super leve É um romance de época E é muito legal ver o romance que tem dentro desse livro Muito legal ver uma mulher que é tão à frente do seu tempo Tão lutando pelos seus ideais Pelas coisas que ela acredita, assim Mas é um livro, assim, super leve Que a leitura não é tão pesada Você não demora tanto pra ler, sabe? Pra entender o que tá falando Jenny Austin é muito legal Porque ela ironiza muito a época em que ela viveu Então é uma aristocracia, assim, bem ironizada E eu gosto muito disso Tem uma comédia irônica Então não é aquela comédia que você dá super risada Mas é uma comédia que faz você, tipo, rir por dentro, sabe? E eu gosto muito desse livro E essa edição é muito linda, né? Eu adoro ela É da... É da letra Ah, inclusive tem um vídeo sobre Orgulho e Preconceito aqui no canal Vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem E no momento também, na minha quarentena Eu estou lendo um clássico Que é o Corcunda de Notre Dame Dessa edição maravilhosa da Zahar Clássicos da Zahar, inclusive E eu tô amando esse livro Eu tô bem no começo, na verdade Tô na página 139 É uma opção muito boa também Mas aí vai de você, entendeu? Veja os clássicos que tem Escolha um Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem computador, celular Que a gente pode escolher qualquer livro que a gente quiser E ler, não é verdade? Aí tem o Kingdom também, né? Eu sempre esqueço do Kingdom E também chegou o momento de você ler aquela saga que você fica falando Ai, daqui a pouco eu leio Eu poderia falar aqui sobre várias das sagas que eu gosto Mas tem tantas que você pode escolher pra ler nessa quarentena E assim, é legal porque uma saga você tem... É uma continuação, né? Uma história mais aprofundada Porque tem mais livros e tudo mais pra contar uma única história Então é uma coisa boa pra você se entreter, sabe? É uma coisa que vai te aprofundar mesmo em outro mundo Em outra época, em outra história E eu acho que vale muito a pena começar uma saga nesse exato momento Por exemplo, Jogos Vorazes É uma saga super legal É uma saga, assim, tipo, futurista e distópica Mas que a série em si, os livros, eles não são tão grandes Então, tipo, com certeza você lê em pouco tempo Quem quiser saber mais sobre a história Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre Jogos Vorazes Eu vou deixar aqui no card pra vocês Também tem Maze Runner, que eu gosto muito E eu nunca falei aqui no canal Inclusive, se você quiser que eu fale Deixa aqui nos comentários pra eu saber Ela basicamente conta a história Tem até um pouco a ver com essa coisa de... De contaminação, de pandemia Só que é uma coisa mais voltada pra apocalipse zumbi Sabe? Que graças a Deus Que eu não sobreviveria num apocalipse zumbi Nem cinco segundos, eu tenho certeza Tem também o quê? Harry Potter Você aí que nunca leu Harry Potter Eu só assisti os filmes Você tá esperando o quê? Pra você começar a ler agora Agora é o momento, meu bem Tem Divergente, que eu gosto muito também Não assistam os filmes, relembrando As Crônicas de Gelo e Fogo Que é Game of Thrones Tem o Ciclo da Herança Trilogia Mundo de Tinta Senhor dos Anéis Percy Jackson Legend As Brumas de Avalon O Guia do Mochileiro das Galáxias Nárnia Desventuras em Série A Cotar Que é a Corte de Espinhos e Rosas Vai ter vídeo no canal sobre essa série Trono de Vidro Gente, tem uma gama de possibilidades de séries pra você começar E se agora não é o momento exato Quando que vai ser? Então relembrando o ponto crucial desse vídeo Leia O que importa é você pegar um livro Pega qualquer livro na sua estante Agora Pega qualquer livro na sua estante Ou baixa qualquer livro no seu celular Leia Vai se distrair um pouco Na verdade Que a gente tá precisando Distrair um pouco Parar de pensar tanto nisso Que senão a gente vai ficar maluco, na verdade E é isso, esses são os livros que eu separei pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual o livro que você escolheu pra ler nessa quarentena Se você já tá lendo um livro E se você tá gostando dele Me indica livros também Porque indicação nunca é demais A nossa lista tá enorme Mas indicação nunca é demais E é isso, queridos Passem álcool em gel Lavem bem as mãos E se cuidem Um beijo e até a próxima Ah, não se esquece de se inscrever no canal Isso é importante Tá bom? Obrigada